E quem disse que os homens não realizam lipoaspiração? Eles fazem sim! E o resultado da lipoaspiração nos homens pode ser ainda mais surpreendente que o das mulheres. Sabe por quê? A pele masculina é, em média, aproximadamente 20% mais espesso do que a pele das mulheres. Possuem mais colágeno e têm um aspecto mais compacto e mais firme. Ou seja, após a lipoaspiração e a retirada daqueles depósitos de gordurinha que tanto incomodam os homens, a pele deles tem uma capacidade maior de retração. Isso quer dizer que ela volta a colar melhor no corpo, gerando, então, menos risco de flacidez.